Vamos prosseguir com o Miguel aqui, Freire atualizar pra gente um duplo homicídio que foi registrado na cidade de Nanuque, a violência no Vale do Mucuri. Ô Miguel, por favor, na hora que cortou o seu sinal, retoma o assunto, por gentileza, meu amigo. Boa tarde novamente. Eneco, boa tarde de novo pra você e a todos que estão conosco. Pois bem, este crime foi no bairro Nossa Senhora de Fátima, mais conhecido como Reta, na cidade de Nanuque. De acordo com as primeiras informações, um casal de namorados foi morto a facadas, né? O homem tem 23 anos e a informação é de que a jovem tem 17 anos. O crime ocorreu na rua Ivo Dantas Lages. A gente vê aí nas imagens que a perícia já está no local, a polícia civil também está no local, a polícia militar. Nico, e a informação que chegou pra gente é que este duplo homicídio, que este crime foi cometido com requintes de crueldade. Isso porque há indícios de que os olhos da adolescente foram arrancados. Foi a informação que chegou pra gente agora há pouco. Portanto, todas as forças policiais, as forças de segurança, estão trabalhando neste caso. Já começaram os trabalhos para apurar o que realmente houve, a motivação e a autoria. E outra informação prévia que chegou até a gente, que populares disseram que o crime pode ter sido passional. É claro que a polícia vai coletar esta informação e já é uma linha de investigação para desvendar este duplo assassinato registrado na cidade de Nanuque, Nico. E claro, a nossa equipe vai acompanhar os desdobramentos deste crime lá na cidade do Vale do Mucuri, Nico. Sim, nossa equipe vai acompanhar de perto qualquer novidade, atualizar pra gente aqui no BG e também no MGE Cor, né? Consolo Bernardo, 655.